e fala galera beleza tio jobs aqui e hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente inspirado no conteúdo do rafael fisher lá do mac magazine tá então é esse conteúdo aqui que ele fala o que eu tenho no doc do meu mac então eu vou mostrar para vocês também o que eu tenho no doc do meu meu mac preparei no obs aqui tá para pegar o segundo monitor porque primeiramente vamos lá o meu doc ele fica na barra da esquerda eu não deixei embaixo a porque para mim eu acho que eu ganho mais espaço e eu gosto de usar o browser inteiro assim sabe é isso tá para quem não sabe no mac se você dá option comand d de dado ele fixa a barra aqui né e não sai mais e se você der option comand d de novo ele fica alto riding né então diquinha aí já também para quem tem né tá então eu vou fixar ele só para a gente ficar no conteúdo legal aqui tá então vamos lá o finder mesmo isso aqui é padrão acho que todo mundo deixa isso aqui que é o explorer nem sei se dá para tirar isso daqui mas enfim é como se fosse Windows Explorer lado do Windows mesmo tá o explorador de arquivo então você clicou você consegue navegar nos diretórios do seu computador aí que mais eu gosto de deixar o meio configurado e aí eu não vou abrir agora porque vai abrir um monte de conta de e-mail que eu tenho aqui mas eu gosto de usar o meio do do próprio Apple e configurar meu Gmail minhas contas pessoais que ele gerencia bem os e-mail gerencia bem memória também não consome muito tá esse foto está aqui mas eu já vou tirar agora ao vivo com vocês tá então meu é um aplicativo para ver as fotos do seu computador e tá essas coisas nem use isso aqui eu vou tirar aqui ó sei nem como ai eu sei como tira assim se clica segura arrasta por uns dois segundos aqui fora aí só aí vai um barulhinho viu e sai fora context vai ser um crime eu falar que eu não sabia tirar um um ícone do doc eu já tive certificação internacional velho eu já fui ACMT mas vamos lá contacts então aplicativo de contato nem uso também olha já expus e também que eu expus meu contato vou arrancar por isso aqui tá tem coisa que tá sobrando aqui Reminders a Reminders é bom Reminders é o lembrete né então isso é muito legal para você configurar um lembrete a me lembra amanhã daqui duas horas horas sei lá né você pode criar um novo lembrete aqui ó vamos por vou criar um novo lembrete aqui ó aí você põe lembrete sei lá o teste aí você põe o local você põe o dia tal configura amanhã nessa semana custom né é bem legal lembrete zinho e aí não num determinado momento ele vai te avisar aqui vai vai te notificar é bem legalzinho é tem como você adicionar lista aqui tá algas não uso essa parte de lista tá mas dá para você adicionar também uma listinha de coisas para fazer tarefa 1 tarefa 2 né um tio dozinho aqui você pode marcando aqui que tá completo tal bem interessante tá mas eu particularmente não uso mas se você quiser usar não precisa instalar nada já tem no seu Mac aí tá mas o Reminders às vezes eu lembro uma continha que tem para pagar alguma coisinha assim né sempre tem né sempre incrível é já dando dica também para fechar aplicativo no Mac comand Q tá porque porque vamos por vou abrir o Reminder de novo se você clicar na bolinha vermelha você vê que ele fica aqui no caso ele ele fechou safado mas deixa eu pegar um outro aplicativo aqui sei lá minha agenda e que eu pulei inclusive Ó você viu que eu cliquei na bolinha bolinha vermelha e fica uma bolinha branca aqui ó você tá vendo bem no cantinho então essa bolinha branca significa não é porque ele tipo ele ele tá aí ele foi só minimizado ele não foi fechado na verdade não é que ele foi minimizado que minimizar no amarelo e ele vem para cá ó aqui embaixo quando você clica aqui você fala assim ó ele tá ele não está sendo exibido mas ele tá cacheado aqui tipo assim sabe mas se você tá com o app aberto dá um comand Q ou vem aqui no nome do aplicativo e hit tá aí sim aquela bolinha branca some e aí se de fato fechou ele liberou a memória RAM tá então eu pulei aqui mas o calendar é extremamente útil tipo um Google Calendar tá você dá dois cliques no dia aqui e tal põe sua agenda o que você quer e tal e funciona perfeitamente bem eu uso muito isso vocês podem ver aqui notes então algumas notas que você quer fazer rápido bem interessante eu sempre tenho aqui as minhas notas você pode dar um maisinho aqui ó nova nota teste sei lá tá e aí você vem meu amigo e vai mete o testão mete o testão aí tipo aí você pode anotando o que você quiser Ah não vou usar mais essa nota tal lixeirinha aqui beleza já obrigado tá bem simples a esse freedom ele já veio no Mac na verdade eu usei ele uma vez é basicamente para criança né você fica meio que aqui fazendo o quadrinho rabisca não entendi muito bem isso aqui não é tipo um sei explicar é uma parada para você fazer sei lá fluxogramas fazer um monte de coisa vamos ver que que de fato significa porque eu deixei aqui para brincar com ele eu não brinquei com ele nunca né então vamos ver que de fato é esse esse app aqui ó é freeform ele chama né freeform freeform é próprio do Mac isso aqui ó ah você não vai deixar eu jogar a janela para cá ah bom o freeform is a flexible space to put all the pieces together ah tá tá é um lugar para você organizar suas ideias mas entendi é bem legal tipo mas eu eu deixei aqui para fuçar para prender nele não uma hora eu uma hora eu aprendo legal mas é fácil VLC eu sempre deixo aqui porque eu tenho mania de tipo abrir o VLC aí vamos por é é mania minha eu sei que dá para abrir por dentro tal vamos por você vem aqui em file ou é Open folder enfim você abre uma pasta com as músicas e tal ou até um arquivo mas eu tenho mania de dar um comand N aqui ó N de navio que ele já abre o finder para gente aí eu vou lá numa playlist de vídeos áudio sei lá e arrasta aqui para dentro entendeu que eu não tenho música mas geralmente eu faço isso com os meus vídeos essas coisas assim aí eu arrasto aqui para testar e tá lá é isso mesmo beleza e aí eu vou lá e fecha então eu gosto de deixar ele aqui rápido tá se bem que hoje né você dá tipo sei lá como de espaço escreve o que você quiser né tipo VLC eu tô usando um outro programa aqui que eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso que você pode ver que ele não é ele não é Spotlight padrão do Mac tá então a conta aqui aqui sei lá 12 dividido por 46 vezes 100 né a lá você vê que ele não é Spotlight do Mac esse aqui é um Spotlight poderosíssimo tá e eu vou falar no vídeo mais só sobre ele tá beleza aí a gente tem aqui podcast eu sempre deixo aqui o aplicativo de podcast porque ele tá mostrando essas telas de contínua e tal porque teve update um update recente que eu fiz no Mac tá então tem um uns podcast que eu gosto de assistir né JavaScript Jabber quando eu jogava League of Legends eu ouvia muito esse podcast do League cast é enfim eu uso para treinar inglês também eu listo mental bem gostosinho podcast Figma a esse aqui todo mundo usa né pelo amor de Deus quem quem é criador de conteúdo e faz arte essas coisas quem trabalha com desenvolvimento web tem que ter um Figma instalado aí tá inclusive esse dia eu fiz uma edição rápida aqui como piano quantos alunos tem na plataforma para fazer uma campanha e tal atualmente estamos com 64 alunos na plataforma de curso então ainda tá no preço promocional na hora que bater os 300 tchau aí vai aumentar o preço dos 49 noventa eu acho que vai para um cento e noventa e nove cento e noventa e noventa e noventa e nove enfim é notion a velho notion pelo amor de Deus né o notion todo mundo é tem que ter tá mas eu vou mostrar para vocês como que eu tô usando notion hoje mas basicamente o notion é o aplicativo que você organiza sua vida essa é a verdade aqui se organiza sua vida tá mas como eu tô usando notion o notion hoje eu tenho notion logado dentro do meu arco browser tá vendo então eu tenho tudo aqui e é um browser isso aqui gente é um browser extremamente poderoso chama arc recomendo demais tá então é isso que mais vamos ver aqui ó então notion é bom ter mas eu vou até tirar ele daqui tá aí eu dando botão direito vou tirar ele daqui porque eu tô usando ele dentro agora do arco mas eu usava ele aqui e note que é tipo um powerpoint do mac já e meu tem muita gente que usa isso aqui cara eu deixei aqui para eu aprender fuçar também mas é meu é tipo um powerpoint ele já te dá uns template pronto aqui e tal de apresentação você pode usar fazer suas presentation no mac eu acho que os aplicativos é bem fácil de mexer isso aí meu isso aqui para quem conhece e para quem já conhece powerpoint tal bem de boinha tá bem parecido com powerpoint a pegada é a mesma depois se apresenta aqui ó tal é que aqui ele tá mostrando a tela 2 e olha que legal ele já mostra a hora que você saber mais ou menos meu é muito interessante tá na outra tela que eu tô vendo de frente aquele tá tela azul você pode deixar essa tela para você prever qual que é o próximo slide tá então se eu der uma certa para a direita aqui ó eu já sabia que ia ser essa tela entendeu também interessante tá muito bom esse aplicativo aqui tá vou dar um comand aqui aqui de elite tá para não salvar isso que mais tem um ar que a esse ar que é legal ele é uma ferramenta assim geralmente arquiteto de software vai usar isso tá para quando quer fazer uma elaboração de um ml alguma coisa tá então é bem tranquilinho e tal é peguei ele para dar uma fuçada também teve um dia que eu precisei fazer uns negocinho mas eu basicamente você quiser mostrar para o cliente alguma coisa alguma alguma ação e tal é uma paradinha bem bem de boinha de usar também ligou aqui e tal aí ó vem tá ligando vamos ver se não é puxa uma ligação aqui o trigger pronto né aí ele já bom enfim para fazer isso aqui é você vê que ele é até o formato dele é coisa de arquiteto de engenheiro de software mesmo tá eu acho que eu baixei ele é que eu uso bem pouco eu usei uma vez só ele fica aqui quando eu precisar fazer uma coisa bem mais documentado e tal aí eu com certeza vou usar esse cara aqui o arque tá questão de engenharia arquitetura de software bem documentado entendeu mas tem aqui arque não é aquele arque do browser arc é archi tá nem sei se é o mesmo desenvolvedor creio que não é só sempre deixa aqui porque eu sempre estou aqui porque eu sempre estou visitando aqui a parte de updates tá então a por enquanto não tem nada mas quando tem updates dos aplicativos já faço né para manter o é o mac sempre seguro sempre bom tá o bs tá aqui mas geralmente eu abro ele com o mande espaço o bs né bem mais rápido configuração do sistema eu sempre deixo aqui sempre 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 porque eu já dou um clique aqui rápido já vejo que o que eu tenho que configurar por exemplo que eu mexo bastante aqui ó configuração de áudio microfone para ver se está captando certinho põe um ganho assim aqui então sempre deixa aqui as configuração do sistema bem fácil aqui para mim gay downloader isso aqui mano isso aqui pelo amor de deus todo mundo tem também quem é mais avançadinho aí na arte de downloads então esse cara aqui velho é muito útil bom dia downloader dois ele tá fazendo um update aqui na outra tela que eu acho que faz uns dias que eu não uso ele mas eu uso principalmente é para baixar vídeo do youtube tá principalmente para baixar vídeo do youtube tá então eu vou mostrar para vocês como é fácil baixar vídeo do youtube que esse aplicativo ele tá carregando ali ó como é que quando ele dá uns pulinho assim é porque ele tá carregando né então tem que esperar tem muito que fazer não mais um update né só para atrasar mais o vídeo é isso beleza depois de 10 update ele abriu aqui ó então beleza então vou explicar para vocês como que a gente baixa vídeo do vídeo do youtube então sei lá você vai no youtube eu vou no youtube aqui no arq browser vai vamos lá aqui tá aqui na minha outra tela mas vou dar um new window aqui ó youtube tá vamos por você tá no youtube aqui você sei lá pegar qualquer vídeo vai esse vídeo aqui ó do abenpitch que eu uso bastante esses doido para treinar inglês também então aqui no arq para eu copiar o link que eu dou como de shift c aí eu copiei eu copiei o link tá vamos jogar o arq de novo para cá e aí só de você copiar o link ele já deveria traquear mas qual é o primeiro link que eu tô fazendo eu abri o aplicativo então tem que dar um botão direito é de new links ele já pegou do meu control c control v do um continue e aí ele tá procurando lá e tal vídeo no youtube link grabber tá na aba link grabber a lá ó ele já abaixou já ó então você abre aqui ó mas em vem aqui no mp4 tá vendo botão direito start downloads e ele já vem aqui para sua lista de downloads ó tá vendo então já tá vindo aqui ó já tá baixando para sua máquina em mp4 já compactado bonitinho e tal da hora e aí a hora que termina aqui meu amigo você edita você assiste você faz o que você quiser joga no seu celular então eu uso muito isso aqui é rápido você tá vendo que ele já baixou enquanto eu tô conversando piada aqui ó você dá um botão direito open download directory ele vai abrir o diretório de download ele abriu aqui na outra tela tá então vou dar um só um espaço no max você bate espaço ele já dá um preview do vídeo enfim é aqui tem conteúdo aí eles fica reagindo um monte de coisa esse cara é muito bom é a como que eu excluí o arquivo e já tirei para ele da lixeira isso é bem interessante ensinar tá será que vale para esse vídeo nada a ver com o vídeo né se eu tô mostrando doc mas enfim você dá um comand backspace né um comand delete comand delete no mac se apaga se você der comand shift delete enter aí você já limpa da lixeira pronto já dei dica também é comand key aqui vamos ver o que mais que tem no meu doc esse eu já vi jdownloader a tinkerwell para quem programa com lara viu aí pelo amor de deus né essa ferramenta ajuda demais então é uma ferramenta que tipo você pode fazer testes é com o seu projeto carregado aqui então você carrega o seu projeto aqui seja docker ou não e aí você meu ele faz autocomplete aqui e tal é tipo um é tipo um tinker visualmente falando né um tinker bom né tinkerwell tinker bem tinker bom é um tinker bem fácil de usar via interface com autocomplete que ajuda demais tá então tem muitas vezes que eu quero testar uma parada rápido assim tipo nossa que que será que sei lá velho tem de propriedade nesse objeto enfim a lá tem até atualização para fazer já vão fazer já então é muito útil tá ele é pago essa tem que tem opções free né é e essa opção é paga quem quem forneceu sobre essa ferramenta essa licença para gente uma licença full então lifetime foi o pessoal da d3s consultoria Claudião te amo meu lindo tá então é isso e aí eu tenho também aqui no mac esse short eu uso a versão gratuita dele tá então esse short tá vendo que ele sempre fala que o next time para que que eu uso esse cara eu dou um eu configurei esse atalho tá meu dom como de shift 2 aqui ó seleciona na hora que eu quero aí ele vai abrir essa telinha do print eu dou um later aqui nesse carinha para não ter encher no saco você pode usar setinha para apontar as parada caixinha sabe aqueles print bem feito mesmo né eu uso esse cara aqui tá com textinho aqui ó meu texto teste e entendeu aquele deu até um zoom você pode tirar o zoom aqui tá e é isso pode fazer um um monte de coisa quero cortar a medida disso aqui ó não sei se ele vai deixar não deixa né e use de que eu nunca usei isso use um ou dois ou a seta um e clica aí ó ó que da hora e da hora aí ó 605 pixel a hora nunca tinha usado essa ferramenta de cota mas enfim é eu só uso geralmente a setinha para ficar apontando as coisas e tal texto caixinha né uso e é isso tipo tipo não uso mais que isso não e é a tem como você dá um como de ser que ele já vai para o clipboard aí você dá como de ver no whatsapp por exemplo ele já tá aí a imagem lá você clica aqui salva na onde você quiser tá bom então ferramentinha bala extremamente útil então como de que para fechar aqui que mais tem esse lance da tablet aqui que eu ficava usando não tô usando mais vou até tirar daqui aqui eu tenho uma tablet cana grandona nem sei onde está essa tablet mas eu tenho de desenhar e tal mas não tem mais nem espaço na minha mesa e o arco browser aberta aqui e aqui fica o diretório de downloads com as coisas aqui que baixo tá e aqui em cima aqui que a gente tem pronto aqui ó o bs já tá rolando aqui né tá então aqui o mac quando você abre um aplicativo que abre a câmera ele nas versão nova aqui ó ele tá trazendo essa paradinha muito doida aqui e você pode fazer algumas coisas deixa eu ver se aqui dá não é aqui mesmo é que aqui não tá mostrando mas tem como se ativar ou não a e as as reações né as reactions enfim o jet brains tool sempre uso para manter meu php storm e pai charm atualizado também né então eu não uso esse jet brains tool clica fora que ele fecha aí e tem coisa aqui que eu nem sei em que que é a o rei cast que é o esquema do como como de espaço inteligente então por exemplo eu quero emoji ó pensa ó pensa que você tá num texto né numa nota cria uma nova nota aqui ó testando a minha nota aí você quer pôr um emoji tipo feliz aí eu dou como de espaço emoji enter e põe o happy sei lá happy né cadê o aqui ó enter aí pronto ele já entra lá então esse rei cast cara ele mano como de espaço que que você quer traduzir algo translate eu não sei se eu tirei a aqui eu tô no emoji ainda eu vou botar aqui translate que você quer traduzir é mas nem isso ele já vai mostrar para você se você colocar no idioma aqui ó pá meu nome é então ajuda demais eu nem precisei lá no google translate já tá aqui no meu spotlight tá rei cast ajuda demais esse esse aqui ai do short que é o programa de captura lá que ele fica em background que mais a isso aqui é porque tá tocando um vídeo lá no no ar ele mostra aqui também trocar teclado aí que é coisa do sistema operacional mesmo tá beleza pura então isso é o que eu que eu tenho no meu doc tá então basicamente essas ferramentas que utilizo no dia a dia tem coisas que eu vou tirar tem coisas que eu coloco tá sempre trocando mas o que fica padrão ali igual eu mostrei ali figma vlc jdownloader e a parte do sistema e-mail e o calendar isso aí eu sempre deixo sempre 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 deixo beleza se curtiram o vídeo aí deixa o like se inscreva no canal ativo Sininho para não perder nada mais nenhum conteúdo na sua vida aqui no canal beleza eu fico por aqui forte abraço e ó Bora estudar em valeu e aí eu eu